Oi gente, estou aqui de novo e vou puxar um assunto hoje que é bem pertinente, porque todo mundo chega para mim e com certeza para um monte de meninas que jogam tênis, por que a gente não teve nenhuma grande jogadora ou tem uma grande jogadora, dificuldade de ter uma grande jogadora, que nem de repente apareceu o Guga, agora um Tomás que está entre os 40 do mundo, mas com certeza tem muito do universo feminino nisso, mas por outro lado o Brasil já teve mega jogadoras, a gente teve uma Maria Esther Bueno, nos 7 do mundo, a gente teve uma Patrícia Medrado que durante 10 anos jogou Grand Slam direto, a Patrícia foi um gênio, 8 do mundo de dupla, tivemos o Dadá Vieira que baixou dos 80, a Niede Dias que baixou dos 30, a Gaúcha mora aqui até agora, entendeu? E hoje em dia a gente tem uma guria que vale muito a pena conversar, falar sobre ela que é a Teliana, Teliana que veio do Nordeste, sem dinheiro e está ali, está entre as 50 melhores do mundo. Atrás da TT a gente já tem uma Top 100 de duplas, que é a Paulinha lá de São Paulo, temos a gauchinha Gabriela Sé que baixou de 150 de duplas, temos a Laurinha Pigossi lá de São Paulo, que está na luta, ganhou um monte de Futures nesse final de ano e também baixou de 200. E nós temos uma galera infantil juvenil que luta por isso, é difícil para nós mulheres, é. E ao contrário do que todo mundo fala, é mais difícil no feminino, entendeu? Porque enquanto no masculino, numa mesma semana, tu tem 4 ou 5 opções de torneios para jogar, no feminino tu só tem um, então esse fechamento acaba sendo muito duro, porque todas as melhores acabam tanto ali. Então, eu estou aqui para valorizar a gente, não é feminismo, mas nós mulheres, olha que a gente vale ouro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto